Casa e Companhia em Casa Cor Santa Catarina, essa é a Suíte Abraço. O projeto é da arquiteta Mariana Maisonave. Então, Gi, a gente trabalhou com bastante lâmina natural, trabalho natural bem leve. A gente trabalhou com dois pórticos que estão dividindo o ambiente entre espaço de lavatório e espaço de armário. E quem fez pra gente foi a Marques Ambientes. Eles fizeram super rápido, aqui no ritmo de Casa Cor, achei que ficou bem legal. A ideia foi essa proposta realmente mais minimalista. Então, é uma arquitetura mais clean, linhas retas. Eu gosto muito de trabalhar com essa paleta de cores mais claras. Acho que fica muito leve e gostoso, né? O nome do espaço esse ano é Suíte Abraço. E a ideia foi realmente trazer a sensação do abraço, do acolhimento, do carinho. Pra isso também, a gente trabalhou com bastante texturas naturais. Além da lâmina de madeira natural, a gente trabalhou com o bouclé, com o algodão, com o chenille no tapete. A cama, ela é feita num tecido bem gostoso. Foi a minha grande aventura da Casa Cor. É projeto do teu escritório? Foi um projeto assinado do nosso escritório, junto com a Estúdio Ambientes, né? E minha primeira peça assinada. E ela tem esse jeitinho. Ela é baixinha. Ela tem uma composição um pouco mais robusta. E ela tem as bordinhas meio curvas, que é pra dar a sensação de abraço, né? Ela abraça, além da parte da cama em si, ela abraça as mesinhas laterais, faz toda a composição. Agora a gente tá com a cama mais baixinha. Acho que fica mais leve. Ela traz conforto. Ao meu ver, traz até um pouco de segurança. Quando a gente faz um ambiente, assim, mais monocromático, o segredo pra não tornar ele monótono é colocar muito material, muita textura diferente, né? Então a gente trabalhou com todas as texturas naturais diferenciadas. Gosto muito dessa questão do toque. Pra mim é muito importante, né? Acho que é isso que traz o sentido de conforto. Muita iluminação indireta. Gosto de usar, nos meus projetos, iluminação, assim, confortável, leve. Acho que traz a sensação de tranquilidade. A ideia é trazer a sensação de desacelerar. E a iluminação indireta faz muito esse papel, né? Não é a primeira edição que você participa? Pra mim é um marco, assim, acho uma grande oportunidade poder fazer parte desse elenco. Esse é o nosso terceiro ano aqui na Mostra. O primeiro a gente teve a felicidade de ganhar um prêmio de melhor espaço, né? Esse terceiro ano, o segundo ano a gente fez a suíte, a gente fez o Living Respiro, que foi em homenagem ao meu pai. Que a gente gravou também. A gente tenta fazer uma identidade do escritório, né? Fazer algo que identifique. Então muita gente acaba já entrando aqui e falando, Mariana Maisoná, do espaço do ano passado, era o Respiro. Então isso é muito legal, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto